Gente, oficialmente, tá? Hoje são 16 de abril de 2021, a gente vai ter o prazer de escutar hoje o professor Frederico Garcia, para poder abordar sobre gravidez e transtornos alimentares. Ele é professor do Departamento de Saúde Mental da UFMG, ele é líder do Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade à Saúde, é o NAVIS, né? Isso. É doutor em Medicina Celular e Molecular pela Universidade de Juan e é vice-secretária da World Federation of Society of Biological Psychiatry. A professora Patrícia Gonçalves Teixeira, ela vai ser debatedora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. A professora Patrícia, ela tem atuação no Ambulatório de Pré-Natal de Risco Habitual, doutor das clínicas, e também é membro do Comitê Nacional de Pré-Natal de Risco Habitual da FEBRASB. Muito obrigada pela disponibilidade e seja bem-vindo ao departamento, viu, professor? Obrigado, Mariana, obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui partilhando essas ideias com vocês. Alguns aqui que já foram meus professores ou preceptores, eu estou olhando o Mário aqui que não envelhece nunca, mas eu já tenho mais cabelo branco que ele, não sei o que aconteceu comigo, deve ser preocupação demais. Mas é um grande prazer poder partilhar com vocês esse momento, de fazer essa interação entre especialidades, que eu acho que é muito importante, e de poder apresentar, em parte, um pouco sobre o que é esse tema, de fato, que é um tema, no meu ponto de vista, muito relevante para o ginecologista, para o obstetra, e apresentar um pouco da produção que a gente tem no nosso grupo em relação a isso. Hoje, o NAVES, somos 26 pessoas trabalhando juntos, né, dentre alunos de pós-graduação, alunos de graduação, pesquisadores associados, professores, técnicos e outros profissionais que vão segregando a gente. A gente tem uma linha de pesquisa que é bastante vasta, mas o ponto de ligação dessas linhas de pesquisa é trazer soluções que mudem a vida dos nossos pacientes. Então, a gente tem tanto desenvolvimento de medicamentos, é o caso da vacina de cocaína, é o caso dos antidepressivos nanoparticulados, quanto soluções diagnósticas, eu vou apresentar uma delas aqui, quanto uma parte de conhecimento e diagnóstico populacional que ajuda a construção das políticas públicas, dentre eles a pesquisa conhecer e cuidar para a compreensão dos transtornos mentais e uso de drogas na população de Belo Horizonte, os censos de população de rua que nós já realizamos, atualmente as pesquisas em Brumadinho e Mariana nas populações atingidas pelos rompimentos de barragens. Então, o grupo hoje tem um trabalho amplo e o tempo inteiro voltado com a ideia de conseguir produzir soluções que vão, de fato, mudar a vida dessas populações, dessas pessoas. Eu vou fazer uma ampação primeiro, na primeira parte da minha apresentação, sobre a questão dos transtornos alimentares. Eu falo isso porque são transtornos que a gente conversa pouco sobre eles. Primeiro porque na graduação a gente costuma não ter tempo de falar sobre transtornos alimentares. Eu sou responsável, coordenador da disciplina de similogia e museologia, e o nosso tempo é tão curto que a gente não consegue falar desses transtornos, que são relativamente frequentes, que são muito associados a um sofrimento intenso dessas mulheres e homens que são acometidos por eles, que produzem consequências na saúde que vão desde problemas cardiovasculares, a necessidade de internação por desnutrição, a complicações do cabelo. Mas o que marca os transtornos alimentares de forma claríssima é um sofrimento de uma intensidade muito grande. Porque, na verdade, o que é o transtorno alimentar não é a perda de peso, é óbvio que isso também compõe, mas o que marca a pessoa com o transtorno alimentar é uma insatisfação intensa com a percepção corporal e com a corporeidade. Então, essas mulheres, esses homens, eles sofrem de se ver ao espelho, eles sofrem de se imaginarem maiores do que eles de fato são, eles sofrem com uma série de coisas que eles vivem nessa relação com o corpo e, por consequência, tudo que advém desse corpo, a questão do peso, a questão do comer. A gente não pode esquecer alguns aspectos. Comer corresponde a um oitavo da nossa vida. Se a gente for pegar que a gente vai gastar uma hora para cada refeição, é óbvio que a gente não faz isso, porque às vezes a gente come muito rápido. Mas se a gente imaginar o tempo de preparação, o tempo de consumo, o tempo que a gente passa tentando fazer o alimento agradar o outro, o tanto que a gente associa essa relação do alimento à convivialidade, ao passar tempo junto. Eu tenho certeza que vocês todos, como eu, no meio dessa pandemia, estão doidos para ir fazer um almoço na casa de alguém querido ou passar um tempo oferecendo um alimento para pessoas queridas. E isso tem um valor. E quando a gente pensa que a relação com a comida dessas pessoas é uma relação problemática, é uma relação de sofrimento, necessariamente, que às vezes a gente negligencia, porque são pessoas que têm que se privar de alguma forma desses momentos de convivialidade. A gente normalizou muito o comportamento alimentar dentro da medicina e dentro das áreas de saúde. Existe essa suposta ideia do comportamento alimentar normal. E a gente vê as pirâmides alimentares apresentadas aqui e ali, as pirâmides alimentares sendo modificadas com o tempo. A gente privilegiava mais carboidratos, agora mais proteínas. E a gente vai mudando isso com o tempo, aos pouquinhos. Mas existe alguns parâmetros, alguns padrões, que a gente considera que são necessários à vida e que são importantes para que as coisas possam funcionar. A gente também não pode esquecer de um aspecto muito importante, é que a alimentação é um dos primeiros pontos de conversa do nosso psiquismo com o outro. Seja a mãe e a relação da mãe, do seio da mãe e do bebê, que vai aceitar aquele leite, ou que vai aceitar aquele cuidado da mãe através do alimento, que é aquela substância importantíssima para iniciar a vida e manter a vida nessas primeiras fases. Seja a criança que começa a recusar certos alimentos como uma forma de criar uma identificação, de criar um espaço psíquico do eu, e não mais do todo, eu, mãe. Seja essa necessidade que a gente vai tendo aos poucos de marcar através da nossa forma de comer quem a gente é, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu prefiro, o que eu preciso. O alimento marca muito esse espaço. E quando a gente tem um transtorno alimentar, esse espaço, de certa forma, ele deixa de ser tão bem delimitado e ele passa a ser um espaço de vivência, de sofrimento, de mal-estar. Basta para a gente lembrar que existem formas alimentares que são, inclusive, culturalmente e socialmente aceitáveis. O caso da comida caché, é o caso da comida alau, é o caso da comida mineira, é o caso do churrasco, do gaúcho e assim por diante. A comida tem uma relação na nossa vida que é muito além do alimento. Ela tem uma relação simbólica, ela tem uma relação psíquica, ela tem uma relação afetiva, ela tem uma relação que transborda o fato dela dar proteínas, carboidratos e outras substâncias nutritivas. A gente não pode esquecer esse ponto. O transtorno alimentar é um transtorno que vai muito além da nutrição, do alimento, mas ele entra no âmbito que é o alimento simbólico, que é o alimento de outras áreas. Eu estou falando isso, por quê? Porque a gente espera que a pessoa com transtorno alimentar seja aquela menina magrinha, em estado de caquexia, que vai chegar no nosso consultório, que a gente vai bater o olho e falar, olha essa aí é anorexica. O problema é que esse estereótipo é um estereótipo de extremo. E o que eu posso dizer é o seguinte, elas estão no meio de nós. Quando eu digo isso de forma ampla, é porque elas de fato estão no meio de nós. Porque esse extremo é o lugar onde a gente não quer diagnosticar o transtorno alimentar. É o lugar onde o sistema falhou, a discussão falhou, as pessoas falharam, o sistema de saúde falhou. A gente não conseguiu identificar essa paciente a tempo para que a gente pudesse, de fato, interferir naquele momento da vida dela. E aí, já avançando um pouquinho, mas fazendo um aí de volta, a questão do transtorno alimentar na gravidez é, vocês vão ver, na maior parte dos casos, uma situação onde o sistema de saúde falhou e identificava a maior parte dessas meninas ou dessas mulheres antes da gravidez propriamente dita. E essa falha vai ter consequências dentro do período perinatal e pós-natal. E isso são coisas que ainda são um pouco mal discutidas. E nós estamos num país onde a questão da corporeidade tem uma sobrevalorização. a gente sabe que no Brasil a gente se expõe muito, a gente sabe que no Brasil existe essa questão de ter um padrão de beleza baseado no quanto você é magro, o quanto você é gordo, como é que... Que a gente tem um padrão de sexualidade e sensualidade ligado à questão da corporeidade. E a gente tem uma exigência social de um certo segmento desse padrão. A gente inclusive consegue diferenciar, por exemplo, a questão de classes sociais segundo as formas corporais, a questão do excesso de peso ou não e assim por diante. Então, além do alimento, a gente tem no Brasil também uma questão muito pesada com relação ao corpo. E aí é onde eu acho que é o nosso grande problema. Eu vou contar uma história rápida para vocês, mas a bulimia ela só entrou na classificação de doenças a partir de 1979, como quando uma pesquisadora inglesa que se chama Janet Rush resolveu batalhar para explicar que o fato de você ter um comportamento purgativo depois de comer demais não era um comportamento normal. Aquele comportamento até 1979, ou seja, aquilo que hoje a gente chama de transtorno, de bulimia nervosa, era considerado algo que era socialmente aceito. Alguns vão falar assim, ah, mas tá vendo? Os psiquiatras mais uma vez problematizando onde não tem problema. Só que, quando a gente vai olhar e vocês vão ver, existe um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam as pessoas acometidas por essa doença, que é a bulimia nervosa. Esse conjunto de sinais e sintomas é típico, quando a gente vai olhar, ele é transcultural em qualquer sociedade, em qualquer população, a gente vai encontrar o mesmo conjunto de sintomas, mas o que é mais importante é que essas mulheres, mulheres e homens, que são acometidas pela bulimia, tem um sofrimento muito intenso, tem uma incapacidade que acontece por causa desse comportamento, não alimentar, mas alimentar, e isso vai ter implicações na saúde dela de forma muito ampla. Então, transtorno do comportamento alimentar não é só o comportamento alimentar. A gente vai ter, de fato, algumas, vou chamar de aberrações alimentares, vou dar exemplos para vocês, eu tive uma paciente na França, que durante a hospitalização dela, ela tinha uns potes, e aí um dia a enfermagem acabou achando esses potes escondidos no forro de gesso do hospital, ela recebia um bife, ou um peixe, ou alguma coisa proteica, e por medo da gordura que tinha naquele alimento, ela pegava aquilo da refeição, daquela refeição, ela colocava sabão líquido, enrolava aquilo bem enroladinho, colocava dentro do pote cheio de água, fechava aquilo e guardava dentro da sanca por dois dias. Dois dias depois, quando vinha o próximo bife, ela tirava aquilo da sanca, lavava com muita água para tirar o sabão, colocava no prato, enrolava o bife que ela recebeu e colocava na sanca. E com isso, ela acreditava, porque existe uma forma, dentro dessas aberrações alimentares, existe uma forma meio mágica de que a gordura se evaporaria ou seria dissolvida pelo sabão e quando ela fosse comer o bife dela, ou o peixe dela, ela não comeria gordura de forma alguma. Então, dentro dessas aberrações alimentares, surgem pensamentos mágicos, a ideia de que os alimentos somem, se transformam, desaparecem, deixam de existir de alguma forma. e isso vai a extremos, extremos como esse dessa moça, mas ela tem um espectro e se a gente for olhar e reparar no entorno, nosso entorno, dentro das dietas diferentes que a gente vê e aparecem, que surgem e desaparecem, dieta da sopa, dieta da lua, dieta de não sei o que, existe uma forma de pensamento mágico que é incitada em torno dessas aberrações alimentares. Existem dentro dos transtornos alimentares atípicos, aqueles que são extremos, como a pica, que é comer qualquer coisa, terra, sabão, bom, a gente acaba vendo um pouco disso no começo da gravidez, mas é algo que é transitório que desaparece. A potomania, que é ingerir quantidades absurdas de líquidos, sobretudo de água, de forma que isso leva a um equilíbrio eletrolítico. A diptomania, a tricotilofagia e assim por diante. Eu não vou entrar nesse detalhe porque são transtornos raros que às vezes tem que se fazer diagnóstico com psicose, com outras coisas mais graves. De um outro lado, dentro do espectro dos transtornos alimentares, tem uma questão que é o controle da alimentação. E aí surge essa necessidade e na anorexia isso é muito patente, que não é só uma necessidade, é parte que vai determinar a autoestima, que vai determinar a sensação de auto eficácia. Então, assim, é aquela necessidade de eu estou no controle da minha alimentação. Então, a anorexia, ela faz apostas com ela mesma, do tipo, eu vou sentar na mesa e vou comer um filho macarrão em vez de comer macarronada. Ou eu vou só comer salada em vez de comer tudo que eu tenho vontade de comer. Então, essas apostas que ela vai fazendo com ela mesma vão fazendo com que ela tenha uma recompensa interna. De alguma forma, à medida que ela vai ganhando essas apostas, é como se ela ganhasse na loteria num transtorno de dependência de jogo, ela vai desenvolvendo essa necessidade de ir apostando cada vez mais alto o que ela dá conta, o que ela consegue fazer e como que ela consegue fazer. Então, esse hipercontrole vai surgindo. Por outro lado, na bulimia e no transtorno do comer compulsivo, a gente tem exatamente o espectro contrário. que é a perda do controle alimentar. Eu não consigo mais controlar o que eu como, eu não consigo mais parar no momento que eu me disponho a isso. Como que acontece também uma dependência química. Eu me proponho de beber um copo de cerveja, mas enquanto não acabou engradado, eu não paro. No caso da bulimia, a gente tem esse outro extremo, no começo do transtorno. Lá pra frente, há uma forma de controle mais planejado. Eu vou explicar isso com vocês. E o terceiro grande grupo de sintomas que surgem no transtorno alimentar é a questão da imagem corporal. É se enxergar algo que não é. É uma forma de curto circuito no nosso cérebro que faz com que a gente se enxergue alguma coisa que no corpo a gente não é. E isso é um dos aspectos muito característicos dos transtornos alimentares. Porque é quase alucinatório a forma como as meninas, as mulheres com anorexia se enxergam. Quando você pede a elas para se descrever ou quando elas pede a elas para se desenhar, há uma discrepância enorme entre o que elas veem e projetam dentro delas, que é o corpo delas e o que de fato é. Então, esses três grandes grupos, a questão do hipercontrole ou a perda de controle, a questão da alteração da forma, do conteúdo da alimentação e a imagem corporal, é isso que a gente tem que procurar quando a gente tem uma suspeita de um caso de transtorno alimentar, porque são esses três sintomas que vão, de alguma forma, dizer para a gente de forma muito clara o que existe ou não em transtorno alimentar. Apesar da gente tentar casar os transtornos alimentares dentro de casinhas bem definidas, a DSM e a CID-10 meio que compelam a gente isso, e a gente vai ter de forma clara anorexia, bulimia, o transtorno do comer compulsivo ou hiperfagia bulímica, a gente vai ter um problema grave é que a maior parte dos transtornos alimentares não entram nessas casinhas, e apesar de não entrar nessas casinhas porque não tem todos os critérios clínicos, a gente vê em algumas mulheres e em alguns homens de fato a questão da perda do controle, das aberrações alimentares, da alteração da imagem corporal e a gente vê de fato uma outra questão que surge que é o sofrimento e a incapacidade consequentes desse grupo de sintomas então o que eu estou chamando a atenção aqui é não esperem encontrar sobretudo na prática de vocês aquelas meninas que entram na casinha inteira para vocês fazerem um diagnóstico de um transtorno alimentar porque essas meninas e essas mulheres raramente vão estar com vocês apesar de que elas estão muito mais com vocês vocês vão ver para frente do que com a gente eu digo isso porque a maior parte dos transtornos alimentares ele passa por não especialistas antes de chegar nos especialistas e o ginecologista é um especialista que é muito consultado por essas meninas que tem um transtorno alimentar por uma razão muito simples elas vão ter sobretudo aquelas que tem anorexia mas muitas das bulíndias também alterações do ciclo menstrual e aí há uma busca de como regularizar meu ciclo porque ele está irregular porque eu preciso ter controle disso também será que você me ajuda a achar uma solução e aí é uma situação onde a presença do transtorno alimentar tinha que ser avaliada de ofício será que ela está tendo alteração do ciclo porque ela está desnutrida é uma pergunta que a gente tem que se fazer ou porque ela está muito estressada por causa da questão do hipercontrole no caso da bulimia é uma situação que a gente tem que se perguntar a outra coisa que eu queria desfazer na cabeça de vocês é a ideia de que a menina com anorexia ou a mulher com anorexia é aquela super preocupadinha aquela super vultuosa que chama atenção pela magreza insisto nesse ponto ou pela preocupação com a beleza essa coisa toda o perfil da mulher com transtorno alimentar é um perfil de uma mulher muito discreta muito apagada muito que tenta passar batido que tenta não aparecer demais que tenta porque ela tem essa questão que é é quase o que a gente chama de personalidade obsessiva ela tem uma rigidez enorme consigo mesma ela tem uma rigidez enorme com os outros e essa rigidez ela vai sendo projetada no que ela passa e por onde ela passa e a paciente com bulimia a gente vai ter dois perfis diferentes um que é uma pessoa completamente vamos dizer assim dentro das normas no começo dentro da norma pode ser qualquer mulher no começo da bulimia e à medida que a bulimia vai se cronicizando ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais ansiosa cada vez com mais dificuldade de tolerar emoções negativas e aí a bulimia entra como um mecanismo de gerir essas emoções negativas é por isso que em muitas mulheres bulímicas o transtorno passa como se fosse algo parte da vida dela porque simplesmente ela utiliza da crise bulímica e do comportamento compensatório para dar conta das emoções negativas das sensações desagradáveis que ela tem não são transtornos que surgem do nada são transtornos que tem uma base genética que tem um reforço dentro do desenvolvimento psicossocial da pessoa que vai desenvolver onde existem algumas características psicológicas que são bem marcantes lá na infância o evitamento do perigo o perfeccionismo a atração pela magreza uma importância excessiva com a questão do corpo da apresentação da correção da limpeza da simetria uma consciência interoceptiva muito intensa eu tenho que saber o que está acontecendo dentro de mim o tempo inteiro eu tenho que saber controlar isso e o que a gente chama de obsessividade mas obsessividade não é toque aqui obsessividade é essa rigidez extrema consigo mesmo e com os outros uma dificuldade de tomar decisões e as dificuldades que advêm disso na adolescência a gente tem um desenvolvimento cerebral acelerado os hormônios mais o estresse da cultura a menina ela tem que começar a virar uma mulher mas que tem que ser magra que tem que ser bonita que tem que estar dentro de padrões de perfeccionismo e de às vezes padrões de beleza que são inatingíveis como a gente tem visto em certas situações isso vai levar a questão da introdução dos regimes muitas vezes incitados pelas próprias mães pela própria família levando a uma perda de peso essa perda de peso modifica a neurobiologia e isso vai virando um círculo vicioso até que se leva ao surgimento do transtorno alimentar que vai cronificar em 30 a 50% dos casos e quando tratado precocemente tratado bem tratado pode levar a cura em 50 a 70% dos casos como eu disse mais cedo essas meninas normalmente passam pelo menos 10 consultas com médicos que não são especialistas em transtornos alimentares antes de chegar no psiquiatra para consultar então elas tiveram muitas oportunidades de ter esses transtornos diagnosticados porque elas vão buscar por outras causas seja os problemas oro-bucais quando elas vomitam muito seja os problemas ginecológicos seja o endocrinologista porque estão querendo perder peso ou porque estão muito gordas seja o clínico geral porque elas estão tendo desmaio porque elas estão por causa de estúrbio hidratolítico ou por causa de eventuais magrezas excessivas elas passam por muitas áreas outros profissionais de saúde antes de chegar na gente e é uma dó que isso acontece porque se elas chegassem muito cedo na gente a chance de sucesso no tratamento era muito maior e a chance disso virar uma cronificação ou de virar um problema na vida dela era muito menor então terminando essa parte e depois eu vou descrever um pouco cada um dos transtornos alimentares para a gente entrar na questão da grávida propriamente dita os transtornos alimentares são doenças verdadeiras não é frescura não é falta de vontade não é capricho da adolescência não é crise de adolescência são doenças verdadeiras onde a gente vai ter eventualmente casos muito graves eu já vi aqui no Brasil no tempo que eu trabalhei na França uma dezena de meninas com insuficiência de múltiplos órgãos entrando na urgência por causa de desnutrição secundária a anorexia já vi casos graves de arritmia cardíaca por causa de vômito e de bulimia já vi situações muito graves de intoxicação por anfetamínicos por causa de comportamento bulimia não são doenças exclusivas de adolescentes como eu falei para vocês são transtornos que vão se cronificar então os transtornos alimentares estão no meio de nós essas pessoas estão entre a gente acometem todas as faixas etárias e são tratáveis e curáveis não é estilo de vida não é fenômeno social não é capricho de adolescência não é pseudo-filosofia a gente vai ver os sites para anorexia por aí vendendo filosofia da magreza não é só uma depressão passageira mas é um problema os grandes grupos são a bulimia só para a gente fazer um ano passando isso aqui a bulimia o que marca ela são as crises bulímicas crise bulímica não é comer muito é comer ao extremo onde você começa a sentir um mal-estar e esse comer é uma quantidade muito grande de alimentos num intervalo muito curto de tempo a expressão bulimia boulos quer dizer touro limos quer dizer apetite é como se você comesse uma quantidade enorme num espaço de tempo normalmente nesse comer não tem muito prazer é um comer para se encher para se preencher essas crises devem acontecer pelo menos duas vezes por semana por pelo menos três meses e precisam ser seguidas de um comportamento compensatório aí compensamento compensatório pode ser o clássico vômito elas põem o dedo na garganta para vomitar mas pode ser uma série de outras coisas que a gente considera inclusive coisas boas no Brasil como o excesso de atividade física aeróbica no dia seguinte como o consumo de alguns medicamentos para poder perder peso e aí a gente lembra das ondas dos fenoproporex das formas do Dr. Hakumin das das sibutraminas da vida das hoje as anfetaminas enfim uma série de medicamentos que são prescritos para compensar essas crises e que são usados com mais intensidade nesses momentos mais uma alteração da imagem corporal normalmente essas essas pessoas que tem bulimia elas se veem algo que elas não são elas se enxergam muito mais gordas elas olham para o próprio corpo com um grande desprezo com um grande menosprezo da corporeidade e o medo de engordar ou ser gordo e esse esse conjunto de sintomas é o que caracteriza isso que a gente chama de bulimia existe um outro transtorno a bulimia então perdão a bulimia vão ter sinais que às vezes são clássicos sobretudo quando o vômito é o comportamento compensatório um desses sinais clássicos é o sinal de Russell que surge uma calosidade nas falanges distais nas falanges proximais o infixe de tanto roçar os dedos contra os dentes isso surge mais o ácido do vômito que vai causar essa irritação cutânea que leva a formação desse calo há também uma questão que é o desgaste intenso do esmalte dentário então o exame da boca dessas pacientes sob suspeita ele também é muito característico a gente vai ver uma perda das espículas dentárias um surgimento do desnível entre o esmalte dentário e as obturações e assim por diante e a hipertrofia de glândulas sarivárias que também vai ser consequência da passagem do excesso de ácido pela boca e está presente entre 10 e 60% essas pessoas com bulimia são pessoas que têm além da bulimia algum outro sofrimento mental com uma prevalência muito grande sendo a depressão mais frequente mas outros transtornos que são aí também muito frequentes o segundo transtorno grande transtorno que a gente tem que lembrar dele é o transtorno do comer compulsivo eu peço desculpa aqui são seis meses que é literalmente a presença de crises bulímicas sem um comportamento compensatório então isso vai levar mais ao transtorno da imagem corporal mais o medo de ser gordo mas aí não é medo aí é a realidade porque eles vão fazendo as crises bulímicas e isso vai levar em 85% dos casos a uma um transtorno de obesidade mórbida com todas as consequências negativas que ele tem eu vou falar para vocês que esse é um transtorno muito importante que a gente também tem que avaliar sobretudo naquelas pessoas que estão ganhando peso muito rápido e que estão caminhando em direção à obesidade mórbida por último dos grandes grupos está a anorexia nervosa que é literalmente se ver algo que não é a tria de Lasseg ela é o Lasseg foi um dos dois que começou descrevendo o que seria a anorexia então é um emagrecimento intenso rápido normalmente um índice de massa corporal inferior a 17,5 isso cai um pouco para frente nas classificações tem que estar fora da curva de peso da pessoa mais interessante como indicador é a anorexia propriamente dito ou seja a incapacidade de comer ou a dificuldade para comer ou a redução alimentar por causa de um medo intenso sofrido de comer e engordar e a amenorreia que o Lasseg tinha colocado a amenorreia caiu caiu das classificações simplesmente porque os psiquiatras perceberam que as meninas com a amenorreia elas iam ao ginecologista e começavam a tomar pílula para tratar a amenorreia ou a alteração do ciclo menstrual e quando chegavam para a gente para fazer um diagnóstico a gente não podia dar o diagnóstico porque ela não tinha amenorreia então entra no meu ponto de vista a alteração da imagem corporal existem dois subtipos de anorexia o restritivo onde só vai ter a restrição alimentar e o misto onde você vai ter além da restrição crises bonínicas e eventuais crises são transtornos gravíssimos que muitas vezes vão levar a um estado de desnutrição intenso e que vão ter consequências no longo prazo consequências essas inclusive que vocês vão atender no consultório de ginecologia de vocês como a osteoporose mais acentuada como a questão da infertilidade como questões como a alteração do ciclo menstrual e assim por diante mas são doenças que tem outras consequências endócrinas alteração da função tireoideana da pituitária vão poder evoluir em situações muito graves como insuficiência renal e hepática há uma perda muscular muito importante essa diminuição alteração hormonal necessariamente leva a perda da libido e isso também tem consequências tanto na vida conjugal quanto 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 reprodutiva a outra questão que eu queria trazer eu já falei isso um pouco é que assim transtorno típico vai ser a exceção a regra é o transtorno atípico então não esperem que a paciente entre na casinha para acender a luzinha e indicar essa paciente para uma avaliação mais aprofundada ou para vocês realizarem uma avaliação mais aprofundada porque a maior parte dos transtornos sobretudo aqui no Brasil são os transtornos atípicos são aqueles que a gente não consegue ter todos os sintomas mas que a gente percebe que existe um sofrimento intenso e que existem graves questões ligadas e aí vamos chegar no tema da nossa aula que é o TCA da gravidez o TCA a gente tem uma aura de que a gravidez é um período mágico onde as coisas não acontecem que essas mulheres vão ser sempre saudáveis e vão continuar sendo saudáveis e que a gravidez é um período onde essas coisas muito graves como os transtornos alimentares e dependências químicas não acontecem ou não deveriam acontecer eu sei que o serviço de pré-natal de alto risco que tem no HC é onde a gente vê onde as coisas não funcionam bem assim mas o TCA na gravidez ele tem alguns padrões algumas particularidades que a gente vai conversar aqui que a gente tem que entender vão ter três situações pelo menos três situações distintas o primeiro vai ser a menina que já tem o TCA que tem o diagnóstico que melhorou dentro de um programa de tratamento e que durante a gravidez começa a perceber que o corpo está modificando aquilo começa a criar um desarranjo interno nela ela começa a ficar cada vez mais angustiada porque está ganhando peso porque a barriga está crescendo porque não está conseguindo controlar a alimentação e aí a gente tem a recaída do transtorno alimentar que pode ser tanto em direção a uma anorexia quanto em direção a uma anorexia e aí na anorexia vai ser uma coisa difícil da gente detectar porque a biologia puxa para o ganho de peso mas a cabeça da paciente puxa em direção a não comer tanto e a controlar esse excesso de peso ad extremis em situações extremas então não esperem que uma paciente que recaia numa anorexia vá ter um peso abaixo da norma vá ter amenorréia porque a gente não vai ter esses sintomas que são típicos ou que são transtornos mas onde a gente vai achar é no sofrimento com alteração corporal e na rigidez para controlar esse corpo a gente também pode ter o surgimento de um transtorno alimentar durante a gravidez e aí o que é mais comum vai ser o comportamento bulímico que também é uma coisa que vai aparecer de forma muito confusa porque a gente sabe que essa alteração hormonal durante a gravidez vai levar a mulher a comer um pouco mais e a perder um pouco o controle da alimentação e por último a gente vai ter a mulher com o transtorno alimentar em remissão ainda que ela não desenvolva novos sintomas do transtorno alimentar ela vai caminhar com algum grau de sofrimento que precisa ser acompanhado durante a gravidez com relação à perspectiva do que vai ser o corpo no futuro da perspectiva de quanto tempo ela vai levar para emagrecer se o aleitamento vai ajudar ou vai piorar a questão do emagrecimento e assim por diante então a gente vai ter pelo menos essas três situações e existe já um corpo de literatura bastante importante eu, a professora Mayla e alguns alunos do Naves a gente teve um artigo que foi recentemente aceito de um artigo de revisão sistemática que vai aparecer na revista brasileira de psiquiatria daqui a mais uns dias em que a gente avaliou os desfechos obstétricos e perinatal de pessoas com transtornos alimentares o que a gente encontra que são os fatores de risco são mulheres que engravidam muito jovem que já tinham transtornos alimentares já diagnosticados sobretudo quando esses transtornos são muito graves a menina com anorexia ela tende a achar que não engravida porque normalmente tem amenorréia mas ela engravida e quando engravida as coisas podem ser bastante trágicas sobretudo quando esse transtorno está num momento de agudização ou está num momento de atividade dentre esses fatores de risco a presença de comorbidades psíquicas também é um fator agravante o uso de substâncias e aí quando eu digo substâncias eu vou dizer não só drogas de abuso ou drogas com algum outro fim mas sobretudo aquelas drogas que são usadas como comportamento compensatório ou como meio de controle do peso e aí a gente vai ter as afetaminas as metafetaminas a gente vai ter uma série de coisas o período gravídico traz uma vantagem para as meninas que tem um transtorno ativo que em torno de um terço a três quartos delas vão ter a remissão do transtorno durante o período da gravidez e no período puerperal mas aquelas que mantêm os sintomas durante a gravidez vão ter normalmente um ganho de peso muito intenso e uma perda ainda mais intensa então quando vocês quiserem lembrar ou quiserem guardar de forma minêmica aquelas mulheres que tem uma questão do ganho de peso e a perda de peso e o ioiô é muito típico e a gente deve atentar e deve pesquisar porque existe um risco de transtorno alimentar subjacente que a gente não diagnosticou o TCA então tem consequências na gravidez dentro dessa revisão a gente reviu essas consequências a restrição do crescimento intruterino é muito comum no TCA ativo sobretudo naqueles TCA restritivos ou na bulimia é frequente e comum a questão do baixo peso no nascimento sobretudo nas pacientes com anorexia nervosa é ainda mais frequente o diabetes estacional e os bebês grandes para a idade estacional no nascimento no caso do transtorno comer compulsivo essas mulheres de forma geral mas sobretudo as bulimicas tem um maior risco de baby blues e da depressão no pé de parto e aí com ideias de suicídio e com complicações que advêm dessa depressão elas têm o maior risco de aborto espontâneo sobretudo na bulimia nervosa por causa dos distúrbios eletrolíticos alterações cardiovasculares enfim e um estado de estresse muito agudo que as pacientes com bulimia ativa tem a hiperêmese gravídica é muito mais comum em todos os estados e a gente deve desconfiar quando essa hiperêmese ela passa do período normal esperado para que ela aconteça sobretudo nas pacientes bulimicas elas aproveitam do fato de poder esconder o vômito para fazer as crises bulimicas antes e associar isso com a hiperêmese propriamente dito e em todos os transtornos é mais comum a presença da anemia são urgências existem situações de urgência que precisam ser tratadas muitas vezes com hospitalização renutrição interrupção desse ciclo de vômitos nas situações a gente tem desnutrições severas graves onde a gente tem dietas muito monótonas ou restritivas vou dar um exemplo para vocês às vezes a gente acha que bulimia é uma coisa que é feita com muito alimento diferente normalmente a paciente com bulimia ela se programa para ter um alimento que ela consegue vomitar muito fácil então a bulimia não vai acontecer com diversidade uma gama de doces ou uma gama de alimentos ela acontece com um alimento só essas mulheres vão por exemplo eu tive uma paciente que ela fazia macarrão de parafusinho ela pegava um quilo de macarrão fervia aquilo e ela comia um quilo de macarrão em 12 minutos ela tinha o tempo certinho 12 minutos depois o macarrão de parafusinho era mais fácil de vomitar do que o macarrão de espaguete por exemplo então elas conhecem bem e nessas alternâncias de crise bulímica restrição comportamento compensatório elas vão comendo menos os outros alimentos então vão surgindo dietas restritivas vão surgindo alimentos bizarros coisas que a gente quando a gente pergunta para a família sobretudo a família está preocupada porque sabe que aquilo não é normal quando os comportamentos purgativos ficam muito frequentes intensos e aí a gente vai ver hoje vou falar um fenômeno não que a mulher grávida não possa fazer atividade física mas fazer atividade física demais em excesso para não ganhar peso e assim por diante isso para mim é uma forma muitas vezes de presença de comportamento purgativo em algumas mulheres mas a gente vai ter também a questão dos homens a questão do uso de medicamentos psicoativos para evitar o ganho de peso e assim por diante a presença de transtornos psiquiátricos comorbidos sobretudo quando eles são graves as depressões com ideação suicídia e assim por diante e o uso de substâncias com o objetivo de perder peso é muito comum por exemplo entre mulheres profissionais do sexo delas começarem a usar cocaína para manter o peso e para dar conta de trabalhar durante a noite e isso durante uma gravidez sobretudo quando não desejada acaba se tornando um problema e elas mantêm esse uso para manter o peso para conseguir não ganhar peso para poder continuar dentro da profissão ulteriormente são casos então que são casos que se tornam urgências onde algumas vezes a gente vai ter que internar essas pessoas eu chamo a atenção de vocês porque existem vários estudos que mostram que os TCA não são diagnosticados durante a gravidez é uma estimativa que só 5 sextos 5 sextos dos TCA não são diagnosticados durante a gravidez e isso é uma perda de oportunidade tanto para proteger a mãe quanto para proteger o feto quanto no período pós-natal a gente ter uma oportunidade de tratar essas mulheres dentro de um programa bem determinado também voltando naquela questão de essas pacientes muitas vezes passam por 10 profissionais de saúde antes de chegar no especialista é que a gente trabalha desde o meu período de doutorado na França no desenvolvimento de ferramentas para o rastreio desses transtornos e dentre essas ferramentas o John Morgan que é um inglês um médico de família inglês que trabalhava tinha uma sensibilidade grande pela questão dos transtornos alimentares resolveu criar uma escala que chama SCOF que é um acrônimo de 5 questões eu vou mostrar para vocês e esse ano a gente conseguiu publicar o artigo de validação da SCOF brasileira esse artigo que já apareceu como publicação digital na revista brasileira de psiquiatria traz a avaliação desse questionário dessas 5 questões são 5 questões fáceis de a gente lembrar delas e que eu acho que a gente poderia usar isso meio que de ofício dentro da nossa rotina de avaliação das pacientes mas naquelas que a gente tem um pouco mais de suspeita vale a pena a gente lembrar delas e fazer você provoca vômito quando está se sentindo desconfortavelmente cheio ou cheia você se preocupa em ter perdido o controle de quanto você come você perdeu recentemente mais de 5 quilos em um período de 3 meses você acredita estar gordo apesar das outras pessoas dizerem que você está muito mal e você diria que a comida domina a sua vida toda vez que a gente tiver mais de duas questões positivas a gente tem uma chance de 88% de estar diante de uma paciente com um transtorno do comportamento alimentar então esse questionário ele é simples rápido e ele é um questionário de triagem que vai nortear nossa anamnese no sentido de aprofundar mais no conhecimento ou na avaliação do comportamento alimentar da forma corporal do controle da alimentação por essa paciente e de forma que a gente possa compreender se ali por trás daquele comportamento da questão do controle da percepção corporal existe a possibilidade de estarmos diante de um transtorno alimentar então tanto a nossa revisão quanto outras revisões fazem algumas recomendações que eu acho que são importantes da gente compartilhar aqui hoje a primeira é rastreio 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 quando a gente para para pensar de fato a anorexia acomete menos de 1% da população mas a bulimia já acomete quase 5% da população adolescente e adulta e o transtorno do comer compulsivo hoje afeta 10% da nossa população adolescente e adulto jovem então nós estamos falando de quase 16% da população acometida por transtornos alimentares e quando eu falo isso com outros colegas passa batido porque a maior parte dos colegas fala assim mas eu nunca vi na minha vida um transtorno alimentar mas nós estamos falando de algo que acontece em quase um em cada cinco pacientes que passam no consultório de vocês existem alguns alertas que são muito importantes da gente estar atento a eles a questão da desmorofobia a desmorofobia é perceber o corpo algo que não é então toda vez que estiverem diante de uma paciente que fala de forma muito clara eu estou me vendo algo que você profissional não consegue enxergar eu estou muito gordo eu estou muito feio eu estou demais eu estou sobrando para tudo quanto é lado é um caso que a gente tem que aprofundar nessas questões e na avaliação de um possível transtorno alimentar quando a gente tiver um ganho de peso inferior ao esperado e aí durante a gravidez esse peso não decola ela vai sempre abaixo sempre abaixo sempre abaixo ou um ganho de peso muito alto o que a gente vai ter no caso do comedor compulsivo quando a gente tiver a presença de comorbidades psiquiátricas a hiperêmese fora do período esperado eu acho que são casos onde vale aprofundar melhor essa relação com a alimentação e o risco de um TCA e por último a questão do tratamento não são transtornos que são fáceis de tratar mesmo para os especialistas porque quando você começa a tratar você bota a paciente em conflito com ela mesma por quê? porque você está pedindo para ela algo que a cabeça dela e o corpo dela estão pedindo para ela não fazer comer corretamente ganhar peso e voltar a se enxergar da forma correta então são tratamentos que às vezes vão demandar alguns anos de psicoterapia de renutrição de tratamento de comorbidade de acompanhamento intenso mas que na gravidez se torna algo premente e precisa acontecer então a minha recomendação é chame a equipe multidisciplinar chame a interconsulta psiquiátrica a gente vai levar a psicologia junto com a gente só um instante só um instante a gente vai levar a psicologia com a gente a gente vai levar a enfermagem com a gente porque precisa e a nutrição sobretudo precisa de um acompanhamento próximo para a gente poder fazer com que apesar da recrudescência do transtorno do surgimento do transtorno a gente não tenha consequências muito importantes para essa mãe e esse bebê durante a gravidez então eu acho que essas recomendações são bastante importantes bastante significativas na prática clínica de vocês existem algumas situações que a grávida com TCA vai precisar ser internada quando essa desnutrição estiver muito grave quando houver um desequilíbrio hidroeleutrolítico frequente às vezes elas são internadas várias vezes na urgência por desmaio por uma pressão alterada ou por uma arritmia cardíaca que é diagnosticada durante a avaliação da urgência quando esse desequilíbrio estiver muito frequente ou quando ela estiver vomitando muito é importante hospitalizar ela para tanto a reposição de eletrólitos quanto para uma contenção desse comportamento compensatório quando há um agravamento da comorbidade psiquiátrica surgimento de ação suicida quando elas ficam muito prostradas quando elas não conseguem mais dar conta do autocuidado quando existe um risco de suicídio ou quando elas estão usando de forma muito intensa a medicação anorexígena a gente sabe que as medicações anorexígenas têm um efeito sobre a placenta e o útero mas tem um efeito no longo prazo sobre o bebê vai aumentar o risco de dependência vai aumentar o risco de complicações desenvolvimento de doenças de transtornos mentais durante a vida do bebê então essas mulheres que estão usando medicamentos anorexígenas durante a gravidez elas merecem um cuidado muito particular quem já tratou mulheres com transtorno alimentar sabe o quanto muitas vezes é comovente a situação que elas vivem e a gente sabe que isso leva a um hiperinvestimento das equipes que muitas vezes começam a gerar falsas expectativas de que ela vai voltar a comer porque eu prescrevi isso expliquei pra ela ou que ela vai dar conta de ganhar peso ou que ela vai controlar um pouco menos o peso nesse momento da gravidez isso depois a gente controla e assim por diante esse investimento excessivo é algo que normalmente frustra muito rápido as equipes que não são especializadas e que causa um movimento contra transferencial muito ruim contra essas pacientes sabe reforçando a doença reforçando a dificuldade delas a segunda atitude a evitar é um investimento excessivo no comportamento alimentar elas não precisam ficar a gente não precisa ficar falando pra elas como elas precisam comer elas sabem perfeitamente isso é instintual a gente precisa sobretudo acessar o sofrimento acessar o lugar onde a gente consegue de fato tocar aquilo que pode ajudar ela a voltar a entender o quanto é importante ter um comportamento alimentar normal a gente deve monitorar essa contra transferência isso é importante porque eu já vi muitos profissionais de saúde se tornarem muito agressivos com essas pacientes a gente perde a paciência num determinado ponto e a outra coisa é a pesagem repetida ou excessiva ninguém ganha peso de um dia pro outro então assim a gente vai pesar daí uma semana que começou a comer corretamente a gente vai controlar isso mais espaçado dentro de uma perspectiva real de ganho e perda de peso porque esse controle da balança pra elas além de ser extremamente angustiante reforça muitas vezes a ideação da própria doença que uma coisa que eu peço pelo amor de Deus evitem usar a expressão engordar ou ganhar peso isso tem que ter uma outra relação com ela na questão de volta retomar um peso normal de retomar um peso saudável coisas que são mais num registro um pouco mais amigáveis então eu queria concluir que assim quem ainda não viu comece a procurar porque vai achar transtorno alimentar na sua clientela nos seus pacientes porque eles estão aí eles são muito frequentes eles são muito comuns tanto nos pacientes de ginecologia quanto nos pacientes de obstetrícia onde eles vão ser um pouco mais raros eu queria também complementar que são transtornos que são passíveis de tratamento estabilização e tratamento durante a gravidez mas que precisam de ter um tratamento que seja feito no período pós-gravídico porque se a gente abandona essas pacientes abandona a preocupação com transtorno alimentar após a gravidez a gente acaba perdendo a oportunidade de ajudar elas num período onde elas estão mais sensíveis a aceitar essa abordagem terapêutica e por fim eu queria fazer um convite a gente está eu tenho uma aluna minha que está aqui que é a Amanda a gente está ela está fazendo o mestrado e o nosso nosso objetivo era trabalhar de forma colaborativa com vocês no intuito da gente desenvolver uma ferramenta que a gente conseguisse identificar essas mulheres durante a gravidez que tem transtorno alimentar a ideia é fazer uma espécie de scoff para o obstetra para que ele possa identificar essas pacientes mais rápido e com isso evitar as consequências negativas é um projeto eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir se existe espaço se tem como a gente pensar e discutir essas ferramentas e trazer para vocês a interconsulta o serviço de psiquiatria dentro do hospital das clínicas tem um serviço de interconsulta que pode ser chamado caso vocês tenham a suspeita de um transtorno alimentar e com isso a gente possa contribuir para essas pacientes e para o cuidado que vocês provém dos pacientes de vocês então eu sempre me pergunto o que elas não conseguem ou não podem engolir e isso quando a gente vai falar de psicoterapia surge muitas vezes às vezes traumas às vezes agressões que passaram batidas durante a adolescência e a infância que precisam ser abordadas em um determinado momento e espero que em breve possamos encontrar a todos para podermos partilhar um café do HC com biscoitos e um pãozinho com manteiga do HC não sei se isso melhorou mas antigamente era o pão amanteigado mas se a gente possa de novo voltar a conviver em torno da alimentação e de coisas mais agradáveis está aqui meu telefone e meu e-mail e eu fico à disposição de vocês muitíssimo obrigado mais uma vez Mari e Patrícia estamos aí para a gente poder discutir e se houverem questões se então se livre para a gente poder conversar muito obrigado Fred sim muito muito obrigada por essa aula tão esclarecedora mesmo e com tanta propriedade que a gente vê de um assunto que como você mesmo falou a gente identifica tão pouco muito obrigada mesmo vou deixar a Patrícia fazer os comentários dela a gente vai abrir para perguntas eu tenho certeza que a gente vai ter e com certeza eu tenho certeza que a gente vai querer esse projeto aí ótimo maravilha nada bom dia gente e obrigada Mariana por estar participando mais uma vez eu quero te parabenizar pela excelência da condução desse centro de estudo e eu quero agradecer o Fred por estar aqui hoje falando desse assunto tão relevante e dizer que a obstetrista ela tem muito a ganhar com essa essa abordagem multidisciplinar né e a questão o Fred ele é um grande pesquisador ele é um exemplo para nós com todas essas linhas de pesquisa que ele vem desenvolvendo desde o seu doutorado seu pós-doutorado na França e as linhas de pesquisa são interessantíssimas e a relação de impacto né ele trabalha desde a biologia molecular trabalha com populações de grande vulnerabilidade com moradores de rua com usuários de droga e então assim ele trabalhou na questão de do rompimento da represa com toda a repercussão que aconteceu em Mariana e então assim ele é um pesquisador e um professor admirável né e um que chama atenção para a gente também é a questão da eu acho que a Patrícia caiu sem problemas acho que caiu a conexão dela aqui enquanto a Patrícia entra tem alguém que quer fazer alguma colocação professora Lamanda levantou a mão olá colegas oi Fred oi Lamanda muito prazer te escutar olha assim eu já de fato já conhecia esse núcleo seu de estudo de vulnerabilidade sou apaixonada por esse seu núcleo sabe é na verdade é uma um setor de pesquisa de ponta e que assim dá grande visibilidade para a nossa faculdade né e para o FMG como um todo né e assim parabéns aí Patrícia voltou depois então eu falo para você é porque deu um probleminha aqui é como sempre né essas nossas atividades é normal acontecer isso e uma coisa interessantíssima é que é um exemplo para nós é o seu trabalho de grupo essa liderança de que você coloca dentro do seu grupo mais de 26 pessoas trabalhando em prol né da ciência da pesquisa e da extensão quero parabenizar vocês estão com dois artigos já publicados esse ano que é uma grande revisão na questão dos transtornos alimentares da gravidez vocês pegaram desde a década de 80 quando surgiu muitos muitos questionários surgiram em relação ao rastreamento e diagnóstico desses transtornos então vocês pegaram né e fizeram essa revisão belíssima até agora 2020 e mostrou para a gente reforçou a importância na gravidez né de restrição de crescimento da doença dessas mulheres dos riscos de anemia de hemorragia e dos riscos para o feto de prematuralidade restrição de crescimento e de todas essas repercussões dentro do sistema de saúde né e uma coisa importante que eu acho que a gente deve ter atenção na gravidez é que a mulher também ela vai fazer parte ela vai construir a partir de agora um novo núcleo familiar e pode repetir esses comportamentos né Fred então eu acho trabalhar na gravidez é um momento muito muito bom e uma vantagem que eu penso é da aplicação desses questionários na gravidez é que esse momento nós estamos muito atentos ao ganho de peso dessas mulheres com curvas que já estão pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde de ganho de MC nós estamos muito atentos à qualidade e à quantidade de alimento nós fazemos a classificação logo no início e vamos acompanhando essas gestantes e como mostrou como seu trabalho de revisão ele mostra muito que a gente tem que ter atenção a esses MCs baixos a essas que flutuam demais o ganho de peso e a gente faz uma subnotificação mesmo sabe a gente não está muito atento principalmente ao comportamento bulímico então acho que a gravidez é um momento muito interessante para a gente abordar essas mulheres porque a gente abordando agora a gente tem uma oportunidade de tratamento e de tratamento futuro uma coisa que me intriga na aplicação do questionário o questionário que você validou inclusive fez uma mudança de peso considerando 5 quilos em relação a professora Carolina de Porto Alegre é que a gravidez a gente não tem um MC e assim para a gente vai ser assim o tempo todo existe um ganho de peso ao longo da gravidez e o primeiro trimestre ele é um trimestre muito confuso porque a gente tem essas hormonais com vômitos vômito e perda de peso a hiperemesa gravídica que acomete uma mil pacientes e também ligado a esse período a gente tem uma ambiguidade na relação da gestação aceitar não aceitar muitas mulheres rejeitam a gravidez nesse período então eu fico pensando até que ponto a gente poderia pensar em transtorno alimentar e diferenciar das alterações próprias da gravidez eu queria que você comentasse um trimestre interessante ou seria no próximo segundo trimestre a aplicação desse questionário como é que você vê isso nesse início da gravidez fatores na verdade sim a gente a gente até a Amanda a gente a gente a nossa ideia do projeto é exatamente testar SCOF em mulheres grávidas mas aí a gente passa o lado para pensar exatamente essa questão muitas delas vão apresentar vômito no começo da gravidez muitas delas vão apresentar ganho ou alguma alteração de peso no começo da gravidez daí a necessidade de se criar um outro questionário específico a SCOF no meu ponto de vista é no pré-natal aquele período que a gente a gente tem uma grande oportunidade porque a gente ainda não tem essas confusões fisiológicas para um pouco deturpar a história mas o que eu vou de fato enfatizar para vocês é o seguinte no primeiro trimestre é importante procurar desmorfofobia onde vocês vão achar transtorno alimentar é naquela mulher que está ultra incomodada de ganhar uma grama de peso de estar com a perna um pouquinho maior de estar com um braço enorme de estar assim de estar assado ela vai trazer para vocês é o desconforto dela com a corporeidade dela é o desconforto dela com a forma que ela está ganhando ou que ela está deixando de ter ou como é que a coisa está modificando muito rápido a preocupação intensa com a questão da corporeidade não vou dizer que isso não aconteça em todas as mulheres de alguma forma mas a gente sabe que tem algumas que vão idealizar minha barriga está crescendo meu bebê está vindo essa coisa toda mas aquelas que tem um sofrimento intenso com esse acontecimento essas muito provavelmente precisam essas não essas certamente precisam ser melhor avaliadas do ponto de vista de um transtorno alimentar porque nessas é que a gente vai encontrar de fato isso esse sofrimento intenso essa incapacidade e esses comportamentos aberrantes então assim se eu tivesse que falar para vocês se só tem uma bala para dar um tiro o tiro vocês tem que dar nesses casos porque onde tem desmorfofobia e aí como tem muita confusão fisiológica no primeiro trimestre ela não os sintomas vão passar abatidos se vocês forem olhar o comportamento alimentar a presença de vão vai passar meio misturado ali mas se tiver desmorfofobia vai atrás que vocês vão achar vocês entendem isso e aí a desmorfofobia é a preocupação de ganhar peso a preocupação de ficar feia depois a preocupação de não conseguir perder peso isso tudo vai estar de alguma forma escondendo esse sofrimento por causa da modificação do corpo e eu acho que esse é um ponto importantíssimo é o ponto onde a gente tem que avaliar e é um pouco onde a gente estava querendo trabalhar o questionário futuro e é esquece o comportamento alimentar e foca na esmorfofobia desse período porque é um pouco aonde a gente vai provavelmente achar esses sintomas Fred a mídia não nos ajuda muito outro dia eu estava atualizando a minha aula de puerperio que é um momento de me preocupar muito e aí vem essas as mídias sociais agitando padrão de beleza e as mulheres assim elas passam a gravidez toda tentando estabelecer aquele padrão com muita exposição em mídias sociais da gravidez do não ganho de peso que só tem uma barriga e aí elas vão para o puerperio e assim eu estava pesquisando isso e vi as blogueiras as globais entrando assim para a maternidade e saindo com o bebê e querido assim mostrando assim a minha barriga após quatro semanas a minha barriga após duas semanas e isso me impressionou muito sabe até que ponto esse o puerperio também importante para esse rastreamento sabe porque eu tenho visto muito isso e o que você acha de trabalhar esse período porque atrapalha a minha barriga e para mim é uma coisa que me me preocupa muito Patrícia eu tenho uma coisa assim eu recebo muita jovem mãe por causa de depressão pós-parto ou de baby blues ou situações assim e a questão do corpo aparece muito frequentemente sabe se meu marido ainda vai gostar de mim se eu ainda vou conseguir me aceitar dessa forma isso é muito frequente e por outro lado a gente tem essa influência atualmente eu falo com quase toda mãe nova que chega aqui porque assim leu na blogueira fulana que não pode dar tal alimento para o bebê deu para a blogueira fulana que tem que usar uma banheira que tem que controlar a temperatura a maternidade ela começou a virar um negócio tão complexo que eu sempre lembro ela o seguinte a égua não sabe nem que está grávida ela pare e aí não tem não tem uma mãe égua para sentar com ela e contar você precisa lamber tua cria minha amiga porque se você não lamber esses restos de placenta podem infectar teu bebê o cordão umbilical dele não tem ninguém para perguntar a pobre da égua quantas vezes tem que amamentar durante o dia com qual frequência simplesmente é instintual e a gente esquece muito esse lado instintual da maternidade se a gente parar para pensar tudo que a gente precisa saber para ser mãe está dentro da gente a gente precisa evocar isso de alguma forma e de alguma forma esquecer que existe muita correção de como agir a banheirinha aqui em casa dessas duas aqui foi abandonada no segundo banho quando tinha que controlar quando tinha que carregar aqueles 12 litros d'água para esvaziar numa jardineira aqui do lado de casa eu falei não isso aqui vai na ducha e é isso aí não tem o que fazer então assim a gente tem complexificado muito a natureza e a gente como médico tem que ter uma grande preocupação com isso porque a gente faz parte dessa complexificação e da manutenção dessa complexificação né assim a gente tem que evocar essa questão da natureza mas assim de fato o período perperal ele é muito importante importante porque vai surgir uma angústia e é um momento de recaídas muito importante né essa variação hormonal do final da gravidez ela vai trazer uma situação de estresse psíquico para muitas mulheres que leva ao baby blues a depressão pós-parto e que a gente tem que de fato considerar nesse rastreio também você tem toda razão Fred eu vou comentar mais uma coisa com você que pela sua experiência de trabalhar por exemplo com a população de Mariana que passou por aquela tragédia e nós vivendo essa tragédia agora desse isolamento por causa da covid e dessa queda de renda e essa queda de alimentação a proteína ela está muito cara e eu estou vendo já está começando a aparecer gestante com dificuldade alimentar nesse momento agora você acha que isso e a experiência que vocês tiveram de avaliar essa população que viveu sob tragédia ela influencia esses transtornos alimentares de alguma forma poderia interferir na aplicação de questionários como é que você vê essa situação comparando o que você já vivenciou com a situação agora na verdade eu tenho um artigo que foi feito com o Antoine Aoun que é um professor da Universidade do Líbano em que a gente avaliou transtornos alimentares na população do pós-guerra na pós-guerra do Líbano no começo dos anos 2000 sabe e é muito interessante que aquelas pessoas que tiveram uma ruptura na cadeia alimentar que durou algumas semanas tem uma chance até 30 vezes maior de desenvolver transtornos alimentares quando comparados àquelas que não tiveram a ruptura da cadeia alimentar nós estamos num momento que a gente tem além da ruptura da cadeia alimentar uma ruptura da cadeia de suporte social a gente está se encontrando menos a gente não pode ir para a igreja a gente não pode ir confraternizar no final da reunião a gente não sei isso tudo é uma forma de dificultação da gestão da ansiedade então assim eu assim esse estudo mostra isso de muito claro e o que a gente viu em Mariana na população atingida em Mariana foi exatamente essa questão da ruptura da rede social eu não vou entrar em detalhes por causa da questão do tempo mas na verdade o maior estrago que aconteceu em Mariana não foi o rompimento da barragem foi a ação governamental judicial e da empresa de tentar reparar rápido e aí nessa tentativa de reparação rápida eles pulverizaram as pessoas que viviam há quase 150 anos juntas dentro da cidade de Mariana e aí essa resiliência social ela deixou de existir nós estamos num momento de grande ruptura de resiliência social de um lado apesar da gente falar das tecnologias e tal não sei o que mas nada compara a sentar sentar com um colega num café e falar pô não está dando conta do paciente fulano que coisa chata mulher chata e tal não sei o que aí o outro te fala assim, ah, mas eu faço assim, eu faço assado, e nesses cinco minutos de café, vocês vaziam o saco, ganham energia para continuar de outra forma e fazer diferente, porque você aprendeu alguma coisa naquele momento com a pessoa mais experiente, ou com a experiência de outra pessoa, que é diferente da sua. Então, assim, a gente vai ter, a gente vai ter por causa da questão da pressão econômica, da questão da ruptura dos laços sociais, muito mais transtorno mental nos próximos anos, entendeu? Então, assim, eu destaco a importância desse trabalho de vocês, sobretudo que estão no serviço de pré-natal de alto risco, né, de estarem atentas aos transtornos alimentares, mas também aos outros transtornos mentais. Porque, né, aquela mãe que às vezes contava com a avó, com a avô, com as tias mais velhas e tal, não sei o que, para ensinar ela a ser mãe, para reassegurar ela como é que a coisa funciona, não está tendo isso. E isso vai levar, né, no pós-parto, né, também que esperava-se, né, que a sociedade viesse reconhecer minha maternidade, que compartilhasse esse momento de felicidade comigo. Isso não está acontecendo, entende? Então, tem frustrações, tem expectativas rompidas, tem, assim, é uma série, tem alguns autores na Europa que estão chamando isso de tempestade perfeita, né, para uma tragédia em transtornos mentais nos próximos anos. Então, assim, fiquem atentos e atentas a isso, né, atuem preventivamente em fazer as boas perguntas, né. Eu não sei se isso está sendo pouco noticiado, mas a gente tem uma diminuição da idade média de suicídio no Brasil hoje, entendeu? A gente está vendo cada vez mais adolescente e criança chegando em urgências depois de tentativa de suicídio grave, né, então, assim, nós temos uma catástrofe, do meu ponto de vista, de saúde mental, já acontecendo, né, e a gente tem, enquanto profissional de saúde, enquanto profissionais que estão em um serviço super especializado, obrigação de rastrear e de encaminhar e tentar tratar isso, porque o sofrimento está sendo muito grande, né, e o estado de desnutrição é um estado de estresse intenso, né, Patrícia? A gente sabe que esse estado de estresse facilita o aborto, facilita as complicações durante a gestação e assim por diante, né. Então, fiquem atentos, rastreiem, peçam ajuda quando precisar e vamos seguindo em frente. Tudo passa na vida, inclusive esse momento, se Deus quiser, passa logo, já encheu o saco, não sei se vocês estão compartilhando esse sentimento, mas assim, não vai ter jeito. Eu vou ser, assim, pessimista com vocês, mas nós vamos nessa brincadeira até pelo menos 2004, né, assim, porque mesmo que a gente consiga vacinar, ainda vai ter a questão da percepção de segurança, que a gente vai custar reestabelecer, isso vai fazer com que a gente ainda tenha medo de viajar, de conviver, e assim por diante, né. Então, assim, tem muito chão para rodar ainda, então, a gente tem que estar atento aos transtornos mentais durante esse momento e no posterior também. Fred, foi um prazer imenso conversar com você, eu gostaria de ficar conversando muito mais tempo, mas assim, a gente tem uma orientação, né, mas eu quero agradecer, você ampliou muito a visão dos transtornos. Eu vou deixar o pré-natal aberto para você também, tá? Eu tenho três tubos para o pré-natal. Eu te agradeço muito, Patrícia, como sempre, tá bom? Obrigado a você. E estou disponível, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Não sei como nós estamos de tempo, né, mas... Na verdade, nós estamos no tempo certo, assim, a gente marca até 9, 9 e 20 mesmo, viu, Fred? Ah, então maravilha. Mas eu queria, assim, o fato que foi importante você poder iluminar, né, assim, eu não sei, tem aquela expressão em inglês, que eu acho que não existe em português mesmo, mas assim, mas realmente, assim, chamar atenção para a gente poder identificar os pacientes com o nosso consultório, em diferente do período de sessional. Sim. Né, assim, o consultório, e a gente tem essa regularidade da paciente, né, ela vem anualmente para a gente, né, e a gente não identifica as pacientes. Usem a SCOF e uma boa anamnese, né? Sim. É, e acho que a gente falou, né, assim, acho que a gente pode fazer esse ponte, né, com quem está diretamente, né, para visitar na obstetrícia, eu não estou necessariamente hoje em dia em algum ator do alto risco ou do risco habitual, mas acho que é importantíssima a mão, eu sei que a gente me enrola os contatos, né, para eles se poder, poder fazer isso junto. Sim, com certeza. Tá bom? Alguém quer mais fazer melhor? Alguém? Alguma outra coisa? Cadê você mais, viu, Fred? Tá bom. A gente vai postar essa aula no YouTube, eu já te passo o link se você quiser também e depois compartilhar. Maravilha. Tá, é super bem. Muito obrigada, mais ou menos. Patrícia, muito obrigada também, viu? Foi excelente. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Parabéns. Muito obrigada, gente, só te agradecer para o 2020. Parabéns, 사�och, Mariaz. Obrigada, Mariaz. Abraços. Tchau. 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 Tchau.